Araújo Melo, 28 anos, Porto Alegre, eleições. Olá, Levio, o PRTB terá candidato a governador no Rio Grande do Sul. Como você vê uma eleição com pelo menos 11 candidatos? Devia não ser menos. O que você acha dos candidatos, Mário Oliveira, PT do B e América de Sul da PSL, que tendem para a direita? Vamos lá. Vamos por parte, né, como diz-nos, quartejar por parte. O PRTB terá candidato a governador no Rio Grande do Sul? Primeiramente, a obrigação temos. Vamos conversar com o presidente local aí e exigir dele. Segunda, como você viu a eleição com pelo menos 11 candidatos? Se você quer se referir a eleição presidencial, eu acho altamente democrático, correto e temos que ter. Sou contra, visceralmente, contra esse negócio de bipartidarismo, só dois candidatos. Mesmo porque não tem campeonato no mundo, meu amigo, que tenha só dois times de futebol. Isso aqui é a mesma coisa. Lá é a agremiação política, é lá a agremiação esportiva e aqui a agremiação política. E o povo quer ter seus gostos, quer ter seus candidatos, seus partidos. Pode ser muito sim, essa é a minha opinião. Deveriam ser menos? Estou respondendo. Não. O que você acha de candidatos, dos candidatos, Mário Oliveira, PT do Beco? A Nessa Mãe não conheço. E a América de Souza, PSL, também não conheço. Que tendem para direito ou não, não o sei. Quero crer que os partidos, tanto quanto o nosso, irão lançar seus candidatos. Vamos ver as suas tendências. Vamos ver alguns comentários agora de política do dia. No mundo, inclusive, não é? Bom, com relação à questão do Chile, né? Foi um desastre imenso depois do Haiti. Temos aí o Chile. A presidente lá ficou dormindo um ponto aí, dois dias, depois que aconteceu, depois que o ladrão arrombou a porta, que ela foi socorrer. Ela fala assim, olha, Bachelet é o nome dela. Bachelet recua e pede financiamento externo. Por que não pediu logo no início, hein? Orgulhosa, né? Minha senhora. Tem um desastre enorme aí. Você ficou aí, não, o Chile resolve. Resolve nada. Qualquer parte do mundo pode pedir socorro no mundo inteiro quando ocorre a catástrofe. Qualquer país do mundo, gente. Então, você demorou muito e logo a seguir ao mal fadado terremoto, veio o tsunami, né? Quase arrasou o país lá na beira do mar, lá, coitados. Tantas pessoas morreram, quase mil pessoas. Então, minha senhora, a senhora está terminando o seu governo mal. Primeiro, pelo péssimo, péssima notícia desse desastre, né? Do terremoto matando pessoas e destruindo o país como um todo. E depois, você mordeu aí a isca do orgulho e não quis pedir um bom de ajuda. Coisa que o Haiti só pediu e está tendo muitas coisas lá de ajuda mundial. Está aqui no jornal, Biche Bachelet acompanha distribuição de alimentos na Concepção. Que é a cidade quase arrasada, né? Então, minha senhora, só está sendo o governo. Pé frio, hein? Espero que...